Meus amigos, você que vai fazer o Enem. Aqui estou eu de novo, o professor Sérgio Nogueira. Agora para falar de algo importante que você vai enfrentar no próximo dia 5, é a redação. Você deve ter treinado muito, espero, mas é sempre bom reforçar algumas orientações. Por exemplo, uma delas que nos deixa a nós, professores, muito preocupados, é o risco de você tirar zero. Então existem cinco dicas, cinco orientações que você não pode deixar de obedecer. Tem que fazer. Vamos a elas? Primeiro, você vai tirar zero se a redação tiver até sete linhas. Se você copiar parte dos textos, não esqueça, não conta. São sete linhas e tem que ter mais do que isso. Não pode fugir o tema proposto, por isso que é importante ler os textos com muita atenção, para saber exatamente o assunto que será tratado na sua redação. Leia, releia, não será um texto só, vai ter cartuns, vai ter propaganda, notícia de jornal, tudo que você possa imaginar, perfeito? Ler com atenção e descobrir qual é o tema. Se fugir, é zero. Também não pode deixar de fazer a redação no estilo dissertativo-argumentativo. Não pode fazer poesia, não pode fazer uma narrativa, contar uma história, fazer um texto descritivo. Nem sequer só dissertativo. Dissertativo-argumentativo. Ou seja, você tem que formular suas ideias e procurar convencer o seu leitor. E agora um ponto importante. Você precisa apresentar, nem que seja lá no finzinho, na sua conclusão, o que eles chamam de proposta de intervenção, que é a proposição de uma solução. Você tem que propor uma solução. Não basta simplesmente ficar dizendo que é bom ou é ruim. Você tem que propor solução. E aí entra um aspecto perigosíssimo. Você não pode desrespeitar os direitos humanos. Se não, vai tirar zero também. Vou falar sobre isso daqui a pouco. E por fim, uma novidade. Não pode haver na sua redação nenhum pedaço, nenhum texto desconexo ao tema. É pra evitar aquela história que houve anos atrás, de no meio da redação, quero apresentar a receita do miojo, o hino do Palmeiras, coisa desse tipo. Quer dizer, a introdução era boa, a conclusão maravilhosa, e no meio do caminho, uma vergonha. Isso agora é zero. Não esqueça. Por falar nisso, é bom lembrar dessa história do que é o desrespeito. Olha o que dizem as orientações. Na prova de redação do Enem, constituem desrespeitos aos direitos humanos. Propostas que incitam a violência. Ou seja, propostas nas quais transparece a ação de indivíduos na administração de uma punição. Como as que defendem a justiça com as próprias mãos, ou a lei olho por olho, dente por dente. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Eu vou apresentar a vocês alguns exemplos disso aqui. Quer dizer, é fácil. Na prova de 2015, em que o tema foi violência contra a mulher, eu tenho aqui sete exemplos de gente que tirou zero, porque desrespeitou os direitos humanos. Então, pra você ter uma ideia do que é isso, preste bem atenção. Um escreveu. Ah, o criminoso deve ser massacrado na cadeia. Não pode. Segundo, sofrer os mesmos danos causados à vítima, dependendo do caso até mesmo a pena de morte. Gente, nós não temos pena de morte no Brasil. Você não pode querer fazer isso por sua conta. Tem que seguir a lei. Outra, fazer sofrer da mesma forma a pessoa que sofreu esse crime. Lei, olho por olho, dente por dente, não pode. Parto exemplo, deveria ser feita a mesma coisa com esses marginais. Ou, de novo, olho por olho, não pode. As mulheres fazerem justiça com as próprias mãos. Até me lembro, deixa eu falar. Merecem apodrecer na cadeia. Sensacional. Só que nós não temos isso. E por fim, tivemos um que escreveu que ele deve ser castrado. Mas isso eu não vou comentar. Até a próxima, por favor.